Eu acho que eu tenho que me disfarçar Porque todo mundo já sabe que eu sou assassino Eu vou me disfarçar Dessa cor Dessa cor é bem legal Bora pra escola A escola tá logo ali na frente Eu vou de AP Ou será que ela está vazia? Eu fui o primeiro aluno a chegar O melhor é que é que o professor Vou ficar nessa cara E aí Eu nem me lembro que você não via ele Tem mais pessoas chegando O que é, irmão? Mano, louco Tem um novo aluno Parece que ele é bem legal Opa, cheguei Tudo bem, turma? É, três alunos já chegaram de uma vez Ai, 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 ai Que merda Tá bem aqui, ó Todo mundo já está sentado Menos você Prontinho Todos os alunos já estão prontos Então vamos começar com a aula É agora que eu começo a fazer esse sinal Ai, o que foi, irmão? O que é que está acontecendo aqui? Bora, a aula é fora Faz o quê? Bora brincar Onde está a aula é fora? Tá bom, tá bom Bora, a aula é fora Ai! Puxa a porta, puxa a porta. Agora é a minha hora. Ó a minha facada de brinquedo, cara. A minha facada de brinquedo, mano. É. A facada de brinquedo, né? Olha, ela bem de perto. Olha, ela bem de perto, cara. Ah! 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 Hora do recreio! Ah! Ah! Agora é a minha hora, você vai ver, o que eu estou fazendo aqui, eu pensei que você ia lá brincar com seus amigos, e eu vou brincar de uma brincadeira diferente. Vou esconder aqui, ai mano, eu vou entrando, não tem nada para brincar aqui fora. O que é isso? Pronto. E aí cara, bora! Para bater na porta da nossa sala e sair correndo, bora cara, o azul bate, vai azul, vai, espera, espere meu caramba. O que é isso? Ah, quer dizer que tem mais pessoas aqui? Não sei isso. Vamos ver agora como é isso. E se correr é pior. Corre! Eu estou avisando, se correr é pior. Vou tentar avisar, mas não escuta. Cara, eu estou vivo, bora, bora! Ah, olha a parede de bloqueação! Hã? Um machote, digamos que... Vem aqui, é muito pesada, eu não consigo levantar de jeito nenhum, consegui. Agora eu vou sair daqui antes que alguém me vê. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!